Agora de Caldas Novas, Goiás, primeiro ele faz um comentário. Professor Pedro Borges, relembro da nossa conversa no restaurante do CAEC em abril de 2016, onde você me disse que tinha sido músico. Fiquei espantado, pois seu poderio mental somático é bem notável. Poderia comentar de como era sua manifestação com o subsérebro abdominal quando você atuava na classe artística musical? Então, essa questão da música realmente foi uma fase em que eu estive mais atuante na época da adolescência e que eu levei bastante a sério. Então, eu tinha um processo de estudo bastante, digamos assim, intenso. Era coisa assim de o dia inteiro praticamente ficar estudando para dominar o processo musical. Eu tinha uma organização, uma disciplina para isso. Mas, para mim, eu vejo que era um mecanismo de fuga desses instintos, dessas emoções não dominadas. Então, era uma forma, ao mesmo tempo como eu já falei aqui, da pessoa fazer uma catarse das emoções, daquelas questões mais incompreendidas que ela não conseguia processar. E, ao mesmo tempo, era uma forma dela entrar num universo em que ela poderia criar ali o mundo dela e ficar ali pensando daquele jeito, daquelas formas, símbolos e tudo. E ficar ali e meio que se fechar para o restante do mundo, das necessidades das outras pessoas. Inclusive, eu percebi isso em outros colegas também, que eram do movimento também de lidar com arte, com música. Foi o tipo de arte que eu me envolvi mais, mas, na época lá, eu fiquei a frequentar de todos os tipos de grupos, pessoal de teatro, coisas de belas artes, exposições, dança. Então, assim, eu tive contato com todas essas pessoas que mexiam com os vários gêneros de manifestação artística. E eu via que tinha essa questão em comum, às vezes, de uma emoção ali que a pessoa não processava aquilo e ficava usando a arte como um subterfúgio. Então, eu considerava que era tipo uma espécie de um remédio, que eu era dependente. Então, os dias que eu não me envolvia com isso, eu ficava depressivo, eu ficava mal, minha vida não fazia sentido. Então, eu considero que eu fiz uma maxidissidência desse processo, uma maxidissidência ideológica em função da concienciologia, porque o meu envolvimento não foi assim, a pessoa que tem como um hobby a arte. Eu cheguei a... vamos fazer, era o meu dia inteiro, era isso, meus vínculos de pessoas eram em torno disso. Eu cheguei a fazer faculdade, eu tinha todo um planejamento de vida, de me dedicar a essa linha do conhecimento e via isso como um ideal. Então, eu tive que ir quebrando, aos poucos, essa manifestação e vendo qual era o link que eu tinha com isso, qual era a relação. Então, na fase mais da adolescência, já foi algo mais impulsivo, muitas vezes, assim, de lidar com... Eu tinha banda de rock, de heavy metal, então andava tudo de preto. Era uma questão de evocação bem desse processo subserebral, assim, de manifestar muitas vezes uma questão baratrosférica ali por meio da arte. Depois eu fui refinando isso, indo para uma questão mais harmônica e tudo, mas chegou um ponto que eu tentei, que eu vi, assim, eu quero me dedicar mais para a assistência. E eu vi, assim, tá, então eu vou encaixar essa questão harmônica da arte, da música, para fazer assistência. Por exemplo, uma musicoterapia, ou ensinar as pessoas a ter essa percepção, essa sensibilidade. Ah, ok. Só que eu comecei a sentir que aquele paradigma já não comportava mais as minhas ideias. É como se eu ficasse, assim, querendo encaixar ideias de um outro, uma outra forma de ver o mundo, dentro de um paradigma que ele não, essas ideias não cabiam ali dentro. Então, tudo que eu fazia, por mais esforço que eu tinha, ainda era pouco, ainda era limitado, perante um paradigma mais amplo como é o da Conceiciologia. E aí, para mim, fez muito sentido, assim, num curso que eu participei lá na época do IPC, que foi curso de desenvolvimento da interassistencialidade, alguma coisa assim, CDI, eu acho. E aí eu perguntei, assim, para o professor, por que que o artista é chamado de parapsíquico? Eu não entendia isso, eu falei, eu era artista, mas não me achava super parapsíquico. Ele falou assim, olha, todo artista, quando ele vai fazer, por exemplo, uma performance ou uma coisa, ele mexe com energia, ele evoca as consciexas ali. Então, você vê os atores, às vezes, eles têm que fazer uma evocação muito grande. A própria questão musical, você tem que entrar no holopensene daquela música e sentir aquilo. E para você conseguir ter uma performance boa, não é só a parte técnica, tem que ter esse envolvimento. E tem consciexas envolvidas nisso, que às vezes dão inspirações, que estão ligadas com esse bolsão. E aí eu lembro que eu entendi isso, eu falei, ah, interessante. Só que ele falou, só que é um artista, ele acaba sendo um canal limitado, porque ele não consegue expressar aquilo, porque ele está limitado na questão da forma. Então, a assistência que ele faz é muito limitada. Ainda vai muito, ela bate no teto da tacom, quando é assistencial. Sendo que a maioria dos casos que a gente vê, a maioria das vezes, não pode dizer nem que é muito assistencial. Porque é muito mais uma questão de expressar uma emoção. A pessoa está lá com uma dor de cotovelo. E aí ela faz uma obra ali que fica repercutindo naquele alupensênio para um monte de gente que sente a mesma coisa. Mas não resolve o problema da pessoa. A pessoa só sente um pouquinho melhor, ah, está expressando ali o que eu sinto, mas não vai na raiz. A pessoa, volta e meia, vai ter o mesmo problema de novo. Ou pode aprofundar ainda mais aquele processo depressivo que a pessoa está. Exato, também pode ficar mais presa dentro desse ciclo. Então, eu comecei a perceber isso e vi, peraí, eu preciso me qualificar para ser mais assistencial. E eu não, tem muita coisa que eu preciso andar ainda, me desenvolver e tudo. Então, se eu ficar aqui nesse meio, eu vou, mesmo pensando diferente desse meio, eu ainda vou estar limitado perante o que eu poderia ser ao longo de vários anos. Então, eu tive que fazer esse movimento de abrir mão. E aí, quando eu tive que saturar dessa questão. Então, tem pessoas que às vezes conseguem abrir mão sem saturar, que é o ideal, sem precisar repetir tantas vezes. Tem outras que são mais cabeça dura, então elas têm que repetir muito até abrir mão e mudar de ideia. Foi o meu caso. Mas eu consegui fazer essa transposição. Agradeço as coisas que eu aprendi nesse meio, acho que me trouxe conhecimentos e tudo. Mas que hoje eu não uso esses conhecimentos muito. E se eu tivesse investido em outras coisas, acho que eu teria andado um pouco mais rápido. Agora, eu chamo atenção para isso, que a pessoa, ela faz esse movimento de autocrítica. Aqui a gente não está falando assim, ah, que é algo que a pessoa, ela não, quem mexe com isso está tudo errado. Acho que tem que avaliar o momento da pessoa. E se ela é intermissivista, ela se assume como intermissivista, ela buscar organizar a vida dela para ter uma otimização máxima. Para aproveitar essa vida como intermissivista. Então, eu vi que esse meio não era o mais otimizado. Não era a melhor forma da pessoa seguir e fazer mais assistência. Então, eu acho que, para mim, foi muito significativo. Tem a ver com esse corte, que a gente falou aqui, de botar um limite, um corte. Que, no meu caso, foi literalmente um corte. Foi quando eu cortei as minhas unhas. E o pessoal brincava comigo, eu tinha uma unha muito grande, dessa mão aqui, da mão direita, porque eu tocava violão. Então, eu falava assim, não, eu quero chegar na desperdicidade, mas eu não vou cortar minhas unhas. Então, tipo assim, eu tinha aquele objetivo, mas não ia abrir mão também das coisas que eu gostava. E aí, quando eu vi, peraí, se eu realmente tenho esse objetivo, eu preciso ter uma estratégia que me conduza a chegar nesse objetivo mais rápido, de um jeito melhor. E essa aqui não vai me fazer chegar lá, assim, vai ser mais uma repetição de experiências que eu já tive. E aí, quando eu cortei, foi um processo, eu cortei o vínculo com esse processo, que eu não ia mais tocar, não ia mais mexer. E aí, foi algo que as pessoas, às vezes, me perguntam assim, ah, mas você não sente vontade, às vezes, de ficar ali, né? E eu não sinto, assim, é uma coisa que não tem mais esse apego, essa necessidade, essa carência, essa dependência que eu tinha antes. Então, eu considero que foi uma superação, vou fazer aqui uma maxi-dissidência importante, e que exigiu aí um processo de rescinde, a técnica da Invex ajudou também a ter mais foco, né? E aí, eu acho que cada um de nós, né, eu estou trazendo aqui um pouco do meu caso, né, mas acho que cada um de nós teve que fazer um rompimento com algum tipo de bolsão, de grupo, né? Para justamente conseguir chegar nessa questão e buscar, né, ser mais coerente, né, com o sistema emissivo e poder justamente atingir um patamar evolutivo melhor mais para frente, né? Pelo menos esse é o esforço, né? Esse é o esforço, exatamente. E aí, consciência intrafísica, gostou do recorte que foi fragmentado com muito carinho? Para você, meu público-alvo intermissivista, não se esqueça, seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética. E aí, consciência intrafísica, gostou do recorte que foi fragmentado com muito carinho? E aí, consciência intrafísica, gostou do recorte que foi fragmentado com muito carinho? A CIDADE NO BRASIL